880 reais. Esse é o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2016. O aumento é maior que a inflação e vai beneficiar 48 milhões de trabalhadores e aposentados. E mais, em 2015, quase mil pessoas que estavam sendo exploradas por trabalho escravo foram libertadas no país. E veja também na retrospectiva de 2015 as ações tomadas pelo governo federal para reequilibrar as contas públicas e garantir o crescimento. E ainda nesta edição. Guerra contra o Aedes aegypti. Veja algumas dicas para viajar sem deixar espaço para que os mosquitos se reproduzam em casa durante as férias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de 1º de janeiro, o valor do salário mínimo passa a ser de 880 reais. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Becker tem mais informações sobre o novo mínimo. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, o novo valor começa a valer em 1º de janeiro. Ele é 92 reais maior do que o pago em 2015, de 788 reais. O reajuste, segundo o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, faz parte da política de valorização do salário mínimo, que desde 2003 assegurou um aumento real de 76%. Esta política tem continuidade assegurada a partir de iniciativa da presidenta Dilma Rousseff neste ano, quando encaminhou a medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional, que assegura a continuidade desta política de valorização do salário mínimo até o ano de 2019. Esta política consiste em anualizar o salário mínimo a partir da inflação do mês anterior e acrescentar a variação do PIB, do Produto Interno Bruto. Portanto, esta política assegura a 48 milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores nativos e aposentados, urbanos e rurais, melhoria na sua renda. O que significa ampliação de mercado, qualidade de vida, desenvolvimento econômico a partir da ampliação desta renda na dinamização da economia brasileira. Segundo o DIES, o reajuste vai representar um incremento na renda brasileira de mais de 51 bilhões de reais. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, disse ainda que em 2016, o governo federal vai dar continuidade às iniciativas para retomar o crescimento econômico e a geração de empregos. A presidenta Dilma tem manifestado clareza em relação às prioridades para 2016. Tem orientado, não só a sua política econômica, a sua equipe econômica, todo o governo, a buscar todas as iniciativas no sentido de estimular crescimento econômico, inflação baixa e geração de emprego. Associado a isto, manter a política de buscar equilíbrio nas contas públicas do nosso governo. Ainda, segundo o ministro Miguel Rosseto, no ano que vem, o governo vai debater com a sociedade a sustentabilidade da Previdência Social no país. Vamos continuar neste trimestre, já acertamos com as centrais, vamos apresentar um diagnóstico e cenários da Previdência para as centrais sindicais e o Fórum Nacional e vamos abrir um debate, exatamente no sentido de preservarmos sustentabilidade a essa Previdência a partir disto que são conquistas da sociedade brasileira. Todos os países enfrentaram e nós vamos enfrentar num ambiente de diálogo, de propostas, de convencimento do Congresso Nacional. Todas as reformas passarão pelo Congresso Nacional, num diálogo com os partidos, com as lideranças, com as centrais sindicais, de tal forma construirmos um consenso positivo que sinalize mudanças que preservem direitos e sustentação financeira equilibrada da Previdência. O decreto com o novo valor do salário mínimo será publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker. As empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional em 2016 devem fazer até amanhã, dia 30 de dezembro, o agendamento pelo site da Receita Federal. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Com a universalização do Simples em 2014, o número de pedidos de adesão vem crescendo, segundo a Receita Federal, e neste ano foram registrados cerca de 502 mil pedidos de adesão. Neste ano, mais de 900 pessoas exploradas por trabalho escravo foram libertadas pelos fiscais que fazem parte do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. As operações de combate ao trabalho escravo no Brasil resgataram 936 pessoas de condições análogas à escravidão, no período de janeiro a 17 de dezembro de 2015. O perfil da maioria das vítimas é o de imigrantes jovens do sexo masculino com baixa escolaridade. Os fiscais do Grupo Especial de Fiscalização Móvel e das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego realizaram 125 operações neste ano, inspecionando as condições de trabalho de quase 7 mil trabalhadores em 229 locais em áreas urbanas e rurais. A ação resultou na formalização de cerca de 750 contratos de trabalho, com pagamento de mais de R$ 2,5 milhões em indenização para os trabalhadores. Também foram emitidas mais de 600 guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, benefício que consiste no pagamento de três parcelas no valor de um salário mínimo cada para que as pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão possam recomeçar suas vidas profissionais. Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social indicam que 74% das vítimas não vivem no município em que nasceram e que 40% trabalham fora do estado de origem. Em 2015, a maioria dos resgatados vem da Bahia, seguido pelo Maranhão e por Minas Gerais. A análise do perfil também aponta que entre 936 resgatados, mais de 600 são homens, e mais da metade deles tem entre 15 e 39 anos. Cerca de um terço das vítimas ganhava até um salário mínimo e meio, e eram analfabetos ou tinham estudado até o quinto ano do ensino fundamental. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de trabalhadores resgatados em áreas urbanas. Três das cinco fiscalizações que encontraram a maior quantidade de trabalhadores em condições análogas à escravidão foram de caráter urbano. O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de quase 900 mil reais para obras de reconstrução de danos causados por enxurradas no município de Tayó, em Santa Catarina. De acordo com a portaria publicada hoje, o prazo para concluir as obras é de um ano. Combater o Aedes aegypti também é uma das maneiras de prevenir a microcefalia, já que o mosquito transmite o zika vírus que causa a doença. Hoje, o Ministério da Saúde divulgou o último boletim do ano sobre a microcefalia. O número de casos suspeitos aumentou com 193 novos registros. De acordo com os dados, já foram registrados 2.975 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. A doença está presente em 656 municípios de 20 estados. O Ministério da Saúde investiga ainda 40 mortes suspeitas de microcefalia relacionadas ao vírus zika. O maior número de casos de microcefalia foi registrado em Pernambuco, o que representa quase 39% dos casos de todo o país. Em seguida estão os estados da Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Alagoas, Maranhão e Piauí. O Ministério da Saúde capacitou mais 11 laboratórios públicos para realizar o diagnóstico do zika. Já são 16 centros autorizados a fazer o teste. Nos próximos dois meses, a tecnologia será transferida para mais 11 laboratórios, somando 27 unidades preparadas para analisar 400 amostras por mês de casos suspeitos de zika em todo o país. O governo lançou ainda o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, focado na mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti, no atendimento às pessoas e no desenvolvimento de pesquisa. Esse mês, quase 18 toneladas de larvicida foram enviadas para os estados do Nordeste e Sudeste para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Em 2015, foram enviadas 114 toneladas de larvicida para todo o país. E na hora de viajar, é preciso ter a atenção redobrada para evitar que o mosquito se reproduza no período em que a casa vai estar fechada. O alerta é do Ministério da Saúde. O foco agora é chamar a atenção das pessoas que vão viajar neste período de férias e ficarão ausentes de suas casas. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para que os viajantes redobrem os cuidados e recomenda que, antes de sair de casa, as pessoas façam uma vistoria para remover objetos que possam acumular água. A preocupação com o mosquito Aedes aegypti cresceu ainda mais neste final de ano, tanto por causa do aumento das chuvas, quanto por causa das viagens, mais frequentes neste período. Com a ausência dos moradores, o risco de proliferação das larvas em criadouros abandonados é ainda maior. Um balde esquecido no quintal ou um pratinho de planta na varanda do apartamento após uma chuva podem se tornar focos do mosquito e afetar todos os moradores de um bairro. É importante verificar se a caixa de água está vedada, a calha limpa, os pneus sem água e em lugares cobertos, se garrafas e baldes estão vazios e com a boca virada para baixo, entre outras pequenas ações. Nós sabemos que esse período é um período crítico, porque é um período em que normalmente as pessoas estão de férias, mas é necessário que mesmo estando de férias, os cuidados sejam redobrados exatamente para evitar que você tenha uma densidade de mosquito suficiente para transmitir essas doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. O ciclo da larva do mosquito dura de 5 a 10 dias, portanto, mesmo durante viagens curtas, os moradores devem fazer uma vistoria antes de pegar a estrada. Para quem vai viajar, é não deixar o vaso sanitário destampado, o ralinho do banheiro, o ralinho de pia e também redobrar os cuidados com a calha. Quando eu vou viajar, eu verifico, né, meu quintal, verifico se tem água poçada. É assim, e quando chego também eu faço a mesma coisa, o certo é a gente verificar o que temos dentro de casa, né. Quando chegar ao destino escolhido para as férias, também é preciso ficar atento. Dona Maria viajou recentemente e foi justamente durante a viagem que contraiu o vírus da dengue. É uma das razões que contribuiu para que cuidasse da casa com ainda mais cuidado. Fui passear na Bahia e peguei dengue lá, na Bahia. As seis pessoas que foram, todas as seis pegaram dengue. Nós levamos um cachorrinho até o cachorro pegou, tenho certeza, porque o bichinho ficou triste. A participação da população no combate ao mosquito é fundamental para evitar a proliferação de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Mais de 100 militares do Exército e 50 da Marinha estão participando das ações de combate à dengue no Distrito Federal neste final de ano. Em Planaltina, cidade a 50 quilômetros de Brasília, os militares já visitaram mais de 3.600 casas. Nós recomendamos, com a credibilidade que o Exército tem, que abram suas casas, que recebam os soldados, que possam realmente receber a instrução e fazer periodicamente, toda semana, nessa prevenção ao mosquito transmissor. Não deixando larves, não deixando cálhas entupidas e sempre se preocupando com o bem da sociedade. Foram divulgados os horários e o calendário em que alguns tipos de caminhões serão proibidos de circular pelas rodovias federais de pistas simples nos feriados de 2016. A medida da Polícia Rodoviária Federal é para reduzir o número de acidentes nas estradas. A regra é válida somente para alguns tipos de caminhões, como o cegonha, que transportam veículos. A primeira data de proibição começa na próxima quinta-feira, 31 de dezembro, entre 4 horas da tarde e meia-noite, e segue no dia 1º de janeiro de 2016, entre 6 da manhã e meio-dia. Quem descumprir a medida está sujeito à multa e o veículo autuado só poderá seguir viagem após o horário de término da restrição. Para mais informações, acesse o site da Polícia Rodoviária Federal. Reequilibrar as contas públicas para retomar o crescimento. Confira agora as principais ações do governo para ajustar a economia do país, entre elas o corte de ministérios, cargos e salários. 2015 foi um ano de ajuste na economia. O chamado ajuste fiscal teve a meta de reequilibrar as contas públicas para a construção de um novo ciclo de desenvolvimento e inclusão social. Essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver, nas últimas semanas, particularmente na questão dos juros e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução, aquela inclinação da curva tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente. Mas, no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas. Entre as medidas adotadas para o reequilíbrio fiscal, estão a utilização mais eficiente do dinheiro público, com a diminuição de gastos com passagens aéreas, aluguéis e diárias para servidores. Além da renegociação de contratos de prestação de serviços. O governo também ajustou distorções na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, sem prejuízo aos direitos conquistados pelos trabalhadores. Essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador ou trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. Se com essa regra 8595, com a evolução dela ao longo do tempo, ou se com o fator previdenciário. A arrecadação também foi revista com a diminuição de incentivos fiscais a alguns setores produtivos, como combustíveis, bebidas e equipamentos eletrônicos. A tributação para quem vender bens acima de um milhão de reais aumentou e foi autorizada a venda de imóveis e terrenos inativos da União. A expectativa é que as medidas para melhorar a arrecadação e diminuir os gastos públicos somem em 134 bilhões de reais. Só de despesa discricionária foi uma redução de 82 bilhões e 600. Houve também medidas na despesa obrigatória, né? Houve as aprovações das MPs do FAT e do INSS, houve a mudança de cronograma no pagamento do abono salarial e a diminuição do repasse às contas de energia. Esse grupo de mediações em medidas discricionárias somou quase 26 bilhões. E houve uma série de correções e de aumentos de algumas receitas, seja tributos discricionários, tributos regulatórios, como IPI, sejam medidas que têm que passar pelo Congresso Nacional, medidas que precisam de aprovação legal. Todas essas medidas de receita totalizaram também 25,6 bilhões, quase 26 bilhões. Um total de 134 bilhões. 81% desse esforço fiscal do lado do gasto. 81% do esforço de melhorar o resultado primário desse ano ocorreu do lado do gasto. 19% do lado da receita, ou seja, o governo está assumindo do lado do gasto a maior parte do esforço fiscal. Em setembro, foram anunciadas mais iniciativas para reequilibrar as contas públicas. Além de novas medidas para racionalizar gastos e aumentar a receita, também foi apresentado um projeto de lei para regularizar recursos que foram enviados ao exterior sem declaração à receita. A proposta de repatriação, aprovada no Congresso, pode trazer de volta ao Brasil até 150 bilhões de reais. Também foi proposto o retorno da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, por um período de quatro anos. O objetivo é que estes recursos sejam utilizados para equilibrar as contas da Previdência Social. A gente não pode deixar a Previdência Social sem a devida cobertura. Nós estamos diminuindo uma série de programas, mas a Previdência Social já não pode, a não ser através de medidas de gestão muito pontuais, reduzir. E aí nós precisamos ter receita que cubra esse déficit temporariamente enquanto ele existia. Então, a gente vai saber que cada vez que a gente fizer uma compra, dois milésimos do valor dessa compra, vão estar sendo direcionados para o pagamento das aposentadorias, para o pagamento da LOAS, dos benefícios para todos os idosos, todos aqueles inclusive também de invalidez, todos aqueles aposentados do Brasil. Já em outubro, foi anunciada a reforma administrativa, com a eliminação de oito ministérios, 30 secretarias nacionais e 3 mil cargos comissionados. Salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e de ministros também sofreram redução de 10%. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um de seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. E em dezembro, novas mudanças nos ministérios. Joaquim Nevi saiu da fazenda e no seu lugar entrou o Nelson Barbosa, que ocupava o planejamento. E Valdir Simão, que estava à frente da Controladoria-Geral da União, foi anunciado como novo titular do Ministério do Planejamento. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais, foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias nesse ano deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento, desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Três orientações imediatas eu levo aos ministros da área econômica. Trabalhar com metas realistas e factíveis para construir credibilidade, atuar para estabilizar e reduzir consistentemente a dívida pública e fazer o que for preciso para retomar o crescimento, sem guinadas e sem mudanças bruscas, atuando neste ambiente de estabilidade, previsibilidade e flexibilidade. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí